Vamos lá, Paísa Arrasa! Uau! Uau, poderosa! Adora! Todas elas vêm assim, mais um charminho, um cabelo, né? Não sei se é porque eu tenho um pouquinho de cabelo, então... Vamos lá, Gutinho representando os gatos. Letícia. Letícia representando as gatas. Pergunta para Guto e Letícia. Segundo pesquisadores de Harvard, quantos planetas existem parecidos com a Terra na Via Láctea? Vamos lá. 7 milhões de planetas, 17 bilhões de planetas ou 27 trilhões de planetas? Valendo! Vai! Vai! Caraca, eu tô gostando de ver hoje vocês tão quitão. A gente veio pra ganhar, né? É, vieram pra ganhar. Tomara que na cadeira elétrica eles não percam tudo, né? Vai! A, B ou C? Ovo de plástico. B. D, 17 bilhões de planetas. Será? Legal isso, né? Não dá pra imaginar isso, né? Muita coisa. Tela um cor resposta. Oito planetas Netas respostas. Letícia. Corre lá pro Biongo Vai, Letícia Tá nervosinho? Tá nervosinho? A Letícia Eu demito a Letícia Alguém vai na casa da Letícia Tirem todos os cintos da Letícia Por favor Vamos lá, Gabi Banti Agora a Gabi Banti Vem de bota, de calça, de jaqueta De bolsa, de colar, de cinto Hoje eu não fico em O desespero, elas vêm Daqui a pouco vai sumir de burca Por baixo da burca, um monte de roupa Meia calça, meia calça e tudo mais, né? Gabi Banti contra Júnior Juninho e Gabi Banti Eu tenho uma imagem no telão pra vocês Olha só essa imagem, que incrível Essa aí é a Via Láctea O nosso endereço no universo Qual é a galáxia mais próxima à Via Láctea? Nossos vizinhos no espaço A Grande Nuvem de Magalhães B Andrômeda Ou C Centauros Valendo Gabi Além de ela vir toda coberta Ela ainda acerta, né? Amiga, você Grande Nuvem de Magalhães Andrômeda Ou Centauros Letra A A Grande Nuvem de Magalhães É a resposta correta? E aí, telão? De certa resposta Um ponto das nossas gatas Poxa, porque foi muito fofíssimo, né? Vamos lá, gatas Agora com vocês Juninho Contigo, um street taste Essa é a vida Você não tirou nada? Você tirou o seu pato? Essa doença tá pegando mesmo Não, 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 não